E o presidente em exercício também falou sobre a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais, em razão de ter uma taxa Selic nessa altura.